Alô galerinha, você é a geração concurseira do Colégio da Dente Concurso e de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Mais uma vez no nosso quadro, o nosso escritório é na praça. Esse quadro que é o único e exclusivo do professor Clóvis Peitoso Neto, o príncipe e o fero do dia administrativo, esta mala sem alça. Gente, sabe o que ele fez hoje? Ele entrou num certo lugarzinho ocular, eu peguei logo na saída da sala de aula. Aí ele vem de ponto de pé, igual aqueles gatinhos sonsos, mansinho. Aí entrou, emburacou pra uma sala, aí eu peguei, combinei com meus amigos, vou ficar de costa, ele vai sair de ponta de pé. Aí eu liguei meu telefone assim, ó, aí fiquei vendo. Ele mandou um aluno olhar se eu tava aqui fora, o aluno retornou, aí ele saiu dando cobertura pro professor, o aluno e ele. Sabe o que eu fiz? Eu tava olhando embora pro professor Volch, eu tava olhando pelo celular. Mentira! Resumo, ele não... Não tem um trajetório, não tem um pra defender, devido a situação, não, porque não tem nada. É verdade sabida, o instrumento que ele tá utilizando. Não, com certeza, claro, eu sou autonomia, eu sou autoridade aqui no canal. Vamos pegar então a partir disso? Artigo 37. Na verdade, assim, ó, você sabe, e aí pessoal, saudar o pessoal. Clóxio Zanzo Neto com você, de Fortaleza, Ceará, do Colégio Estadinho de Concurso aqui dos Bastidores, aqui no centro. Vai lá, próprio. Isso que o gestor fez, era muito utilizado pré-88, é um instrumento que tinha nos estatutos, da máxima, vi logo o pulo, vi logo o sei. Então, era a verdade sabida, um instrumento ultrapassado, que não é mais permitido na sua utilização. Hoje, antes do servidor ser imputado e apenado, precisa antes de um processo que garanta contraditória pra defesa. Nem isso ele deixou aqui. Então, o instrumento que o gestor quis aqui transformar foi a verdade sabida, ultrapassado, tido como inconstitucional. O que poderia era, se fosse um processo interno, garantia ao suposto infrator contraditória pra defesa, apresentar a sua versão, chamar a suposta testemunha pra que ela pudesse aqui falar pra vocês o quanto, o que tem que rocar, que não é nada disso. Olha o risco que acontece da verdade sabida. A partir de indícios em que ele acha que viu a infração, autorizaria ele, no passado, a me punir sem mais o servidor. Hoje não mais. Se aparece em prova hoje, verdade sabida, é um fóssil legislativo, como também é o termo de declaração. O termo de declaração era quando o servidor confessava ser o autor da infração. Aí você dizia assim, mas também quer o quê? O servidor confessou ser o autor da infração. O problema é que a gente está falando pré-88 e essas confissões não eram exatamente muito espontâneas. O servidor era forçado a confessar pra levar a culpa de outro, talvez um mais apadrinhado, um outro servidor. Aí sim, o real infratou. Então, antes de qualquer punição, a Constituição garante ao servidor, seja em processos administrativos, litigantes administrativos, ou em processo judicial, o direito fundamental da interação, o direito do trajetório e da infração. Muito bem, exato. Agora, profizinho, pra poder finalizar agora, vamos falar um pouco sobre artigo 27, a administração pública. É um assunto interessante. Inclusive, vamos mandar aquele beijão para nossas turmas aqui de professores do Estado, que estão bombando. Todos os minicursos da noite aqui são quatro dias de minicurso. Enfim, a administração pública, vamos falar um pouco sobre o assunto importante que eu acho que poderia cair na prova delas. Vamos lá. Eu acho que, pra começo mesmo, a forma de recrutamento por concurso público. Quando o concurso público é utilizado, né? Quando? Até coloquei, viu, tio? Ontem, uma enquete lá no Instagram, fazia também logo o Mecham, né? Ah, Mecham. No Instagram, prof. Clócio Aceitosa, coloquei lá uma pergunta que foi interessante. Aproximadamente 70% das pessoas erraram o ídolo. Quer dizer, mais ou menos assim, ó. O concurso público, ele é imprescindível para, eu colocava, cargo ou para emprego? O concurso é imprescindível para cargo e emprego, e 70% das pessoas colocaram para cargo. É falso. Porque quando a Constituição fala no 37, inciso 2, concurso é para emprego, sem exceção, e para cargo, mas tem exceção para cargo. Para o cargo efetivo, tem concurso. Mas tem um outro tipo de cargo, lembra que é o cargo comissionado. O cargo comissionado é livre, nomeação e exumeração, não precisa de concurso. Portanto, nem todo cargo precisa de concurso público, ao contrário do emprego. O emprego público, sem exceção, precisa de concurso público. Lembrando também que concurso público não é indispensável para exercício de uma função, como acontece com os temporários. Professores substitutos, por exemplo, eles exercem uma função, não tem cargo, juristicamente falando, nem emprego. Portanto, não é exatamente um concurso que submete. Embora haja uma prova, é um processo seletivo, mas não é um concurso. Porque não precisa de concurso para função. Concurso, portanto, é indispensável sempre para emprego, normalmente para cargo, mas não para os comissionados, e nunca para função, não precisa para função público. Próximo, agora aproveitar um sotaque também que lembrei da aluna Aila, que é do interior do Rio do Ceará, só não sei de qual o interior, mas do Ceará, beijão Aila, obrigado por me acompanhar sempre. Próximo, ela disse que sempre tem dúvida quando ela vai saber quando é administração direta ou indireta, profizinho. Pois é, isso, o artigo 37 também, inciso 19, estabelece que ele compõe a administração pública indireta. Em resumo, é quando o próprio poder público decide ele não prestar o serviço. Ele coloca alguém em seu lugar para executar a atividade. Então, imagine que eu seja a União Federal, decido não executar o serviço, porque se assim fizesse, estaria prestando diretamente. Eu vou colocar alguém em meu lugar, vou criar uma autarquia, para prestar o serviço. Então, a autarquia compõe a administração pública indireta, mas além da autarquia, poderia criar também uma fundação, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Então, quem faz parte da administração pública direta é o próprio poder público, ou seja, União, Estado, DF, Municípios. Esses sujeitos podem criar outras pessoas para executar a atividade. Quem? Autarquia, fundação, empresa pública e mista. Esses quatro, então, formam a administração pública indireta. Pronto. Então, olha só, galerinha, uma super viagem aí na administração pública da C-37. E aquele que nós falamos da fé pública, qual o próprio ativinho? Fé pública é atributo? Sim, você falou. Ou atributivo? A primeira vez que você falou qual foi o assunto ali, ali... Era sobre verdade sabida. Verdade sabida, verdade sabida, forma de recrutamento e administração pública direta e indireta. Então, galera, se liga aí, uma super dica aí, como o professor Clóvis Ceitosa Neto, acompanha ele no Instagram. Qual é o Instagram, profizinho? Prof. Clóvis Ceitosa. O meu é Giliado, o Underline Show, segue lá. Também temos a nossa fanpage, a fanpage no Facebook é Alô Galerinha. Então, três Facebooks, Giliado Show, Giliado Ferreira, Giliado Vieira. E o canal é Alô Galerinha, inscrever, curtir, compartilhar. Profizinho, desde já, é aquela motivação que você sempre gosta de dar para o aluno próprio. Está chegando o dia dos nossos futuros professores do Estado. A prova será agora em outubro. E muitos deles estão nervosos. Estão, assim, já com medo da flor da pele, cansativo e tudo. Mas para o concurso eles estão grandes vantagens, prof. Porque essa batalha é uma batalha muito árdua, é uma batalha duradoura. Mas que no futuro eles irão colher grandes custos na própria. Ou seja, vão ter a sua estabilidade financeira, vão ter a sua independência também. Vai poder agora sentir uma pessoa, antes, agora, concurseiro, continuamente, concursado. Então, prof. Zinho, o que você poderia falar para esse aluno de dar a prova? É, agora, dia 21, a prova também para professores, né? Vai coincidir com a prova também de MMPU e a você. Então, serve também para todo mundo que está nessa, nessa agora na vibe, próximo ao concurso. E é muito comum, é muito comum, é muito comum nesse período, bater mesmo essa ansiedade e acaba cegando o candidato, no sentido de que ele acha que não está sabendo de nada. Aliás, eu desconheço um aprovado desses 10 anos aí, nesse ano de show, que durante esse período próximo da prova, não tenha dado essa sensação. Puxa, não estou sabendo de nada, e agora? Portanto, essa sensação da ansiedade não se deixa levar, porque lembre-se o que você fez agora, recentemente, nos últimos meses, investindo o que é mais importante, seu tempo na preparação. Você foi para a luta, estudou, fez o que é possível e está fazendo, porque próximo da prova, é verdade, mas tem ainda quase um mês aí, pelo menos 20 e alguns dias, e dá para tirar muito leite de pedra. Foque especialmente na matéria que está tendo um pouco mais de dificuldade, dá uma olhada para ela, olha o peso dela na prova, e nesse período dá sim para desenvolver, dá sim para conhecer. Basta você imaginar como você estava há 20 dias, como você está melhor hoje, e como você estará melhor daqui mais para frente, 20 dias. Então é importante não se deixar se mover pela ansiedade, embora constate que isso é natural, isso está presente para todo aprovado, mas dá para tirar muito leite de pedra, e o curso oferecer exatamente agora um card de reta final, uns aulões, se puder, venha, se não puder, continue estudando em casa, o importante é continuar. E o 21 vem aí, se Deus quiser, vai ser a esquina da sua preparação com a aprovação. Professor, você sabe de forma, qual o dia que vai dar início? A nova turma do INSS, você sabe qual é a data? Não sei, não sei precisar. Se eu não me engano, será 9 de outubro, se eu não me engano, é 9 de outubro o Cardoso falou, mas caso não sei, você confere lá, na fanpage do colégio, nas páginas do colégio, turmas do INSS, turmas de manhã, tarde, noite, iniciando, eu acho que é 9 de outubro, mas vou estar confirmando aí embaixo do vídeo aí. Qualquer informação, entre em contato conosco, tem a fanpage do colégio, que é Colégio Tiradente Concurso, também tem o YouTube do colégio, que é Tiradente Concurso também, e também tem o Instagram do colégio também. Bem, obrigado a todos vocês que me acompanham sempre. Geração Concurseira, Clóssia Tôza Neto, alô galerinha, Colégio Tiradente Concurso, antenado 24 horas. Professor, você está muito charmoso hoje, muito elegante hoje. Obrigado, querido. Professor, você lembra que você falou assim, um dia eu dou uma dica, tu lembrar, que pedi um Big Mac, eu vou te dar o Big Mac ao vivo, aí fala assim, eu te dou depois. Lembra se eu me dar o Big Mac, eu voltei com o meu Big Mac? Novamente, se valendo o expediente, temos declaração. Está confessando a coisa que... Vamos chegar. Professorzinho, vai ficar na aula, galera. Obrigado, Amado Mestre. Valeu, gente. Obrigado aí por tudo, aí se encontra. Agora fica na aula, galera. Bem, galerinha, o próprio Clóssia mandando ver mais um Super Dica. Aquele é bastante pra galera que me acompanha sempre em Restaurante da Priscila. Beijo, Pri. Obrigado também pelo carinho e indicação de sempre. Aquele almoço maravilhoso aqui pertinho do colégio. Também tem o tio, que é o do suco maravilhoso. Tem também, o Fernando também tem a Bia. E também não pode esquecer de falar de Mega Ciclo, Mega Design. Carlos Amaral, olha só, galerinha. Mega Ciclo, Mega Design aqui, na Imperador, aqui, com a Pedro I aqui. Você pode estar sempre lá, mandando ver lá. Lá tem personalização de caneca, de copos. Faz xígras também. Aquelas garrafinhas também. Faz camisa, sublimação em geral. Tintas em si. Adesivos. Tudo que você vai encontrar na Mega Ciclo, Mega Design. Procura lá o Carlos Amaral. Também tem a Dona Luciane Amaral, que tem o seu espaço de estética. Que é naquele shopping ali na Imperador, com a Minas Olímpia. Você pode também entrar em contato lá e agendar seu horário. Espaço de estética, com a elevação com o Lucas, Roberto, Daniel, Dan, Xande, Hermil, também, Silvio, Suzy. Também tem o Kelvin, também. Se for, é o Kelvin, que é o Branquelinho. Enfim, toda a galera também dá um apoio, também, que faz a prensa lá em si. E também, o Adesivos Amaral, com a elevação com o Mário, com o Geórgia. Obrigado por sempre. Lá no Adesivos Amaral, no shopping, o Maquenete tem armações, tem óculos, tem lente, também lá, alianças, relógio. Em si, Jorge, aquele abração, Geórgia, aquele abração, Amário, também aquele abração em si, pra galera, com um beijinho especial pra todos vocês. E Rausma, da StarMotors. Rausma, aquele abração, obrigado pelo carinho de sempre, indicação. Rausma, aqui na Carolina de Queiroz, também na General Sampaio. Também, Carlos Eduardo, tudo que vocês quiserem. Se for, para a moto, capacete, a capa de chuva, em geral, também você pode trocar do exílio do seu capacete. Vai lá, Rausma, aquele abração pra você, que foi o seu irmão. E toda a galera que compõe essa equipe maravilhosa da StarMotors. Tchau, galera. Hashtag, vem pro Tiradentes. Inscreva-se no canal, alô, galerinha. Aquele beijinho especial pra galera que me acompanha sempre. A galera de Salgueiro, Pernambuco, Serra Talhada. A galera de Mossoró, a galera de Assu, Apodi. A galera de São Paulo, a galera também de Manaus, Belém, Pará, Curitiba. Alô, galera também me acompanha da Paraíba. Alô, São João Del Rey, também. A galera que me acompanha sempre lá de João Pessoa, Paraíba. A galera da Pio. Olha só, o Humberto, João Pessoa, Paraíba, aquela abração. Alice, Pia, o Bahia, aquela abração também. Isa Mares, beijo no coração também de vocês também. Rafaela, a galera de Serra Talhada. A galera de Arco Verde, Exu. A galera também de Luciane Ribeiro. Oi, Luciane Ribeiro, que eu mais tinha falado de vocês. Saudades, amiga, Luciane Ribeiro também. A galera de Matobapi, que é do Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. A galera também de Piripiri, Alço, Teresina. Enfim, a galera do meu querido Yamato, Crajo Bar, Crajo do Azeiro Barbário. Alô, meu cariri, beijo pra todos vocês também. O Azeiro da Bahia também. A galera também de Feira de Santana. A galera de Salvador. Enfim, alô, Brasil. Amo vocês. Inscreve-se no canal. Beijo, tchau, tchau. Vem pro Tiradentes.